E agora é hora das canções divertidas com o Larry, a parte do programa em que o Larry canta uma canção divertida. Só um instante, espere! Pare de falar! É, com licença, tem um pronunciamento. Em virtude do alto padrão que nos esforçamos para manter neste programa e como consequência do desastroso resultado da canção divertida anterior, a direção decidiu rever as composições de outros artistas para este segmento. Várias canções foram encenadas e nós escolhemos uma baseada no talento artístico do candidato e também em suas boas maneiras. Obrigado. O que quer dizer? Quero dizer que canções divertidas estão canceladas até segunda ordem. Ah, é? Então como é que eu vou me livrar dessa armadilha de urso? Tenho certeza de que vai arranjar um jeito. Ai. E agora é hora das canções de amor com o Sr. Dentinho. É a parte do programa em que o Sr. Dentinho aparece cantando uma canção de amor. Ele disse Eu estou morrendo de fome, mas vou esperar até as dez. Porque você é o Sr. Dentinho. Porque você é o Sr. Dentinho. Porque você é o Sr. Dentinho. É mesmo de arrasar. É delicioso. Ah, é delicioso. Oh, porque vai esperar. E não desistirá. Seu saboroso X-Burger vai esperar. Ficou no seu carro até de manhã. Se dormiu eu não sei informar. Ao acordar vi uma placa no DNI Com ovos e bem com a amostra Como resistir a esta oferta Seu estômago estava a roncar X-Burger não fique chateado X-Burger vai voltar Porque ele vai voltar pra almoçar Porque você é X-Burger É mesmo de arrasar É delicioso. Ah, é delicioso. Oh, pra você vai voltar E não vai demorar Um adorável X-Burger vai voltar Só porque ele te ama Ele vai voltar Ele não está afim de te abandonar E se mesmo nesse mundo acabar em fim Você ele faria qualquer coisa assim Pois ele nunca, nunca, nunca vai te abandonar Ele não te abandonou Não te abandonou Ele te ama e não te abandonou Eu amo X-Burger Achei que fosse cantar sobre sua infância em Nitu Estas foram as canções de amor com o senhor Densinho Não perca o próximo programa em que o senhor Densinho vai dizer Fui criado em Sorocaba É chile que se disse Ah más de mais Tô sol quer Perdida